Pessoal, aparentemente o Brookhaven vai ser deletado. E eu vou explicar porquê. Todo mundo tá sabendo que na internet tava rolando rumores que no dia 1 de setembro o Brookhaven ia acabar. E essa data já passou, né? E isso não aconteceu. Mas eu vou mostrar algo pra vocês surpreendente que eu encontrei no canal do Nando. E ele foi o primeiro youtuber a encontrar isso. Então os créditos por ter encontrado esse segredo maluco vai pra ele. E basicamente tem um vídeo rolando aí na internet que uma menina pesquisa sobre o perfil do Mr. Brookhaven e ela entra num jogo. Onde tem várias pessoas caídas no chão e tal. Eu não sei se eu vou achar esse vídeo. E lá na escola tava escrito algo tipo 28 de outubro o Brookhaven vai acabar. E no momento que eu tô gravando esse vídeo é dia 20 de outubro, ou seja, falta 8 dias. No momento que eu postar vai faltar menos de uma semana. Por isso vamos tentar ver se isso realmente funciona. Primeiro vamos testar aqui por Mr. Brookhaven e pesquisar. E olha só, aqui está o perfil dele. Ele tem 82 mil seguidores e tem 0 pessoas seguindo. Mas ele tem uma amizade. Ele tem até aqui uns itens legais. E aparentemente é esse o jogo. Mas pera, está escrito conteúdo deletado? É, a gente não vai conseguir entrar pra saber. Mas tem 1 milhão e 400 mil visitas. Pode ser que aquilo realmente seja verdade. Mas enfim, o que o Nando descobriu é porque o Wolfhack, né? Wolfhack não, o Mr. Brookhaven. Ele tem uma amizade. Inclusive, olha que estranho. Tem uma frase aqui. Onde se a gente colocar no tradutor, fica escrito. Já estava escuro, mas logo todos vocês verão novamente. Cara, isso é muito estranho. Mas enfim, vamos clicar aqui na amizade. Vocês podem ver que o nome é dia 30 de outubro de 2023. Em inglês, né? E cara, isso é muito esquisito. E ele tem esse jogo aqui chamado 30 de outubro de 2023. Que é aquele jogo automático que o Roblox cria. Então vamos entrar e vamos ver se vai ter alguma coisa. Porque cara, essa data é muito esquisita. Eu acho que vai ser deletado nesse dia. E olha só pessoal, acabei de entrar. Aparentemente são aqueles mapas padrões do Roblox. E eu estou com a animação meio bugada. Ah tá, agora consertou. Tem até um laguinho aqui. É um mapinha padrão que tem no Roblox quando você cria o jogo. É um mapa bem bonito. Mas vamos ver aqui se tem algo escondido, né? Nas casas e tal. E eu percebi que... Opa! Ficou de noite, ficou de dia, do nada. É, tem uns bloquinhos aqui, mas aparentemente não tem nada escondido aqui não. É, ok. Nada demais aqui. Mas galera, é muito louco isso, cara. E olha só pessoal, esse vídeo aqui tem alguma coisa muito estranha acontecendo com essa casa específica do Roblox. Brookhaven. Falando que tem até alguém invadindo ou tendo uma explosão. Que Brookhaven vai ser deletado. Vamos ver. E olha o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente teleportar aqui pra um lote, né? E vou pegar a casa que ele pegou. Vamos ver se isso acontece ou não faço isso. É basicamente essa casa. Mas não gente, não é uma explosão incomum de Halloween nem nada. Eu já sei o que aconteceu. Se você comprar aqui a Game Pass de desastres, você consegue ativar todos os desastres. E olha só o que que acontece. Eu começo a fazer vários barulhos, ele alaga, tem raio, tem zumbi, tem vento, tem explosão. E olha só a explosão. Fica igualzinho ao do vídeo. Inclusive, cara, tem um negócio aqui de alien voando aqui em cima. Olha que legal. Tem várias moscas aqui, né? Como vocês podem ver, rodeados pela casa, fogo, água, inundando tudo, zumbi. Isso daqui é muito louco, viu? Mas não, não. O Burger Heaven não vai acabar a explodir tudo por causa disso, não. Mas olha só esse negócio de longe, cara. Quem não fica com medo disso? Se eu entrar no servidor público, a galera até assusta. Cara, quem nunca vai se assustar com isso daqui? Eu vou entrar no servidor público, vou trollar todo mundo que tem. E que isso, cara? Chegou um carro de bombeiro aqui, um caminhão de bombeiro. Que isso, moço? Relaxa. É só um desastre aqui que aconteceu. É só uma Game Pass. Cara, eu vou ativar aqui pra ele não se desesperar, cara. Porque ele tá apagando todo o fogo que tem aqui na casa. E, gente, agora eu vou trollar umas pessoas do servidor público pra ver o que elas acham. E pronto, olha só. Entrei aqui e, nossa, tá travando demais. Eu vou simplesmente pegar aqui a casa 16. E, cara, como tá travando muito, eu vou abaixar aqui os gráficos. Porque se já tá lagando aqui, imagina quando eu colocar os efeitos na casa. Imagina o tanto de gente que tem celular ruim e que vai ter que sair. Cara, isso vai ser loucura. Ok, vamos lá. Vou ligar tudo. Pronto, liguei. Alienígena, bugs, invasão, fogo. Terremoto, alagamento. Tudo preto aqui. Relâmpago, fantasma. Gás. Agora, a coisa mais insana de todas. Esse negócio aqui, solar, é todo esse fogo. Nossa senhora, cara. Tá muito forte. E, olha, já tem uma menina vindo aqui. Tipo, o que que tá acontecendo? Ela tá indo entrar aqui dentro. E saiu aqui, cara. Ela tá caminhando. E, olha, saiu outra menina aqui também. Tipo, o que que tá acontecendo? Ela tá entrando aqui na casa. Eu falei, tá pegando fogo, bicho. Eu falei, kkkk, tá lagando, explodindo. Nossa, um tanto de gente que já caiu no servidor. Apareceu até essa menina aqui de bacon. Ela falou, eu sigo você no YouTube. Quê? Sério, cara? Que legal. Caraca, véi. Que gente boa. Ela falou, de nada. E já tem uma galera falando no chat. Tipo, o que que tá acontecendo? Tá, virou um completo caos aqui. Mas a galera não tá ligando muito pro que tá acontecendo aqui, não. Elas tão de boa ali na casa. E, pessoal, eu, inclusive, chamei aqui alguns inscritos, tá? Eles apareceram no meu servidor. Inclusive, me sigam aí, tá? Pra vocês poderem participar também. E eu vou mostrar aqui um segredo pra vocês. Que, basicamente, você tem que digitar Wolf. E, agora, você tem que subir no cavalo. E, olha só, a gente vai ficar extremamente bugado. Pulando super alto. Olha só isso daqui, galera. Teste aí, olha. Vocês podem ver que vai dar certo. Ou você pode digitar FK. Que aí você vai, basicamente, voar. Isso mesmo. Tem como você levitar. Vamos testar isso daqui, tá? Vamos colocar aqui a FK, né? E, agora, é só subir em cima. E... Tamo levitando! Também tem outro comando secreto. Que é o Andanly Wolf. Eu acho que é assim. Pronto. Agora, sobe aqui no cavalo. E, olha só. Inclusive, se você tiver Game Pass de velocidade, aumenta no máximo. Que aí você vai andar mais rápido que um cavalo padrão. Olha só isso, cara. Agora, a altura do nosso pulo deixa a gente pular super alto aqui, ó. Em cima de restaurantes. Essas coisas. Muito legal, né? Não, galera? E tem outro segredo aqui também. Que eu vou aproveitar que meus inscritos estão aqui. Porque você vai precisar de mais de uma pessoa. É só você vir aqui no Clube Brooks. Pronto. Sobe aqui as escadas. Vem na direita. E você vai sentar aqui nesse sofá. E aí você vai pegar um sofá. Aí, algum de seus amigos vai pegar, né? Você precisa só de um amigo. Mas é que como tem dois, eu vou usar dois. Ele vai colocar um sofá. E você vai colocar um sofá. E aí, um amigo seu que vai estar embaixo vai ter que colocar um sofá. Você vai subir nele. E se tiver outro amigo, você coloca um sofá também. Enfim, parece que aquele cara saiu. Mas tudo bem. Aí você vai ter que sentar aqui no sofá do seu amigo. Segurando um sofá. E agora, ele vai ter que pular bem alto. Quando ele chegar bem alto e estiver descendo. Ele vai soltar o sofá. E a gente vai basicamente voar. Vamos só esperar a pessoa voar alto. Olha, agora já foi meio alto. Mas ainda não é a hora. E olha só. Ele me soltou. Eu saí voando aqui. Yoshi, véi. Que isso? Eu fui parar debaixo do mapa. Esse segredo é muito legal. Testem aí, viu, pessoal? E galera, tem um mito aqui. Que diz que basicamente. Se você tiver prêmio, né? Você pode subir aqui no helicóptero. Que agora, né? Com a atualização de Halloween. É uma nave espacial, né? Basicamente aquele negócio de aliens. E basicamente o mito diz, né? Que a gente consegue literalmente ir até a lua com isso. Chegar em outro planeta. Vamos ver. Primeiro que tem que esperar ficar de noite. Mas como eu tô aqui no servidor privado. Eu consigo simplesmente colocar a noite. E olha só, galera. Ele brilha muito. E eu estou sobrevoando toda a cidade. Mas calma. Tá faltando uma coisa aqui, cara. Eu vou descer aqui de novo. Rapidinho. Calma aí, ó. Vamos apertar aqui nesse botão de novo. Mas... Ah não, cara. Eu esqueci de novo. Calma. Eu já sei o que eu quero fazer. Eu vou colocar aqui, ó. Uma corpo verde, né? E tal. Olha só como a gente ficou aqui. Na verdade eu vou até colocar uma roupinha aqui. Mas é a lista. Pronto. Agora sim. Agora, ó. Vou colocar aqui uma cabeça de alien. Pode ser essa daqui. E eu vou mudar pra uma cor mais semelhante. Acho que essa daqui é boa. Pronto. Olha só isso. A gente tá parecendo um alien. E faltou também animação. Não tem uma animação parecida. Mas eu vou utilizar... Ah, sei lá. Qualquer uma. Essa daqui eu acho que até combinou um pouco. Olha só. Porque ele tá meio que levitando aqui. Enfim, agora é só entrar aqui dentro, né? E agora vamos voar. Vamos voar. Agora sim eu estou pronto. Aparentemente a gente tem que ir em direção à lua e ficar alguns minutos aqui, né? Até começar a sumir o mapa do Brookhaven. Ficar, tipo, invisível. Não sei explicar. Olha só, galera. Eu já quase não consigo ver mais a cidade do Brookhaven. Olha só quão longe eu estou. Mesmo dando zoom aqui, ó. A cachoeira, tudo. A praça ainda estão muito longes, cara. E eu não paro. Eu simplesmente não paro. Mas parece que eu estou chegando perto da lua. Mas eu já estou aqui há minutos. Quase horas e não chego, cara. Eu vou desistir. Quer saber? Eu vou cair. O que acontece se eu cair? Olha só onde minha nave está indo parar, cara. Eu acho que ela vai parar no Void. E eu também? Será? Não! Eu quero vir aqui. Calma. Não! Eu caí errado. É, galera. Aparentemente não dá, né? Não deu certo. Eu não sei se eu fiz algum passo errado. Eu até virei um alien aqui, mas não foi. E que isso, cara? Tá vindo uma van aqui, um cachorro. Ele ali acabou de me pegar. Ele falou, filme de terror, não olhe para trás. Cara, não tem nada atrás de mim. Ah, tá! O nome do filme é não olhe para trás. Eu acho que eu já vi esse filme, galera. Vocês já viram? Ok. Ele tá me levando aqui do nada. Tá bom. Ele falou, filme de terror ainda e produção é um cachorro, velho. Eu falei, ok. Pra onde você está me levando? Ele falou, ajuda a fazer filme, tá, cara? Mas pra onde é que faz? Essa casa aí tá meio esquisita. Será que isso daqui faz parte da encenação? O que é isso, velho? Por que tem várias caixas e um cachorro aqui do nada, velho? Ele falou, vira zumbi. Tá bom, então, né? Vamos ver o que esse cara vai continuar me pedindo. Vou virar um zumbi bem assustador dessa vez. Você é um zumbi estudante. Olha só. Agora eu vou pegar uma roupa de zumbi. Pode ser essa daqui rasgada. E agora nós vamos simplesmente mudar aqui a nossa cor. Olha só. Ficou perfeito. Agora é só colocar a animação aqui, né? Pra andar de um jeito bonito. Bonito não, né? Porque é bem feio andar assim. Mas vai ficar legal no filme. Ele falou, fica no cachorro. O que é isso, cara? Lembrando, tá, galera? Só pra avisar. Isso daqui é apenas uma brincadeira, tá? E uma gravação de um filme. Cara, eu não consigo entrar aqui dentro. Não tem como entrar. Eu vou só ficar deitado aqui mesmo. Acho que o filme vai ficar horrível. Ele falou, 3, 2, 1. Ação. Cara, o que é que eu faço? Eu acho que eu tenho que levantar do cachorro. O que é isso? Bateram aqui na minha porta. Será que era pra eu fazer isso? Era pra eu correr aqui atrás dele? Eu não faço ideia. Não tem nem câmera aqui. Ele falou, boa, valeu. Quer saber, cara? Eu vou pegar aqui o caminhão dele. Não fez o mínimo de sentido. Vou colocar a velocidade máxima aqui. Pronto. Cara, literalmente, quer que eu assuste as pessoas? Peguei o carro dele mesmo. Ele tá falando no chat. Não! Trolei. Enfim, deixa eu tirar essa skin assustadora. Porque tá feio demais esse negócio. E, galera, tem um segredo aqui também, né? Na verdade, é um bug. Você tem que simplesmente vir aqui, né? No cabeleireiro. É, no cabeleireiro não, né? É, mais ou menos aqui essa loja de unha. Caraca, tem até como eu pintar meu cabelo. Vou pintar. Isso daqui já é um dos segredos, tá? Isso daqui já é bem legal. Olha só o meu cabelo pintado. Ficou muito esquisito, mas tá bom. Eu quero mostrar isso daqui. Se a gente vir aqui e apertar E aqui, né? Apertar esse botão, a gente vai basicamente deitar. E olha só o que aconteceu se eu deletar a moto. A gente fica andando assim, ó. Bugadão. Além disso, se eu pesquisar por bad, né? Que é cama em inglês. E pegar essa primeira aqui, que é rosa. Olha só. Vai parecer que eu tô deitado dormindo. É só colocar um rostinho a mais. Muito legal, né, pessoal?